Mas ela, mas ela, mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela choca e engole tudo na ponta vai calistinha DJ Sonic, o brabo do eletrofunck Góia, gorda, gorda Tá, vai calico nha, tá, vai calico nha Tá, vai calico nha, tá, vai calico nha Mas a prova é a Milena Que ela chupa, tupa, 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 tupa Do jeitinho e senta na pica sem pena Aquela chupa do jeitinho e senta na pica sem pena Então, não vai Milena, não vem Milena Chupa do jeitinho sentando na pica sem pena Caralho, não vai Milena, não vem Milena Chupa com jeitinho sentando na pica sem pena Traze ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com baranina, mas a prova e a Milena Ela estupa com jeitinho e senta na pica sem pena Ela estupa com jeitinho e senta na pica sem pena Aquela chuva do dedinho e chupa não fica sem pena Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai caligunha Na ponta vai caligunha Já transei com valamina, mas a prova é a milena Aquela chupa, tupa, 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 tupa do jeitinho e seta na pica sem pão Então eu chupa, tupa, 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 tupa Transcrição e Legendas Pedro Negri